Nesse vídeo, a gente vai resolver um exercício sobre propriedades das integrais definidas. Se você precisa aprender esse conteúdo, fica com a gente nessa aula. Fala aí! Aqui é o Matheus, do Responde Aí. E no vídeo de hoje, a gente vai resolver um exercício sobre as propriedades das integrais definidas. Beleza? Galera, se você ainda não é inscrito e não quer perder nenhum dos nossos vídeos, se inscreve aí no nosso canal. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no nosso enunciado e ele é o seguinte. Calcule a integral. É uma integral definida de zero até dois. Tem númerozinhos aqui na cobrinha da integral. Então, tem uma integral definida de zero até dois, onde essa função é... Eita, o que é isso aqui? f de x é igual a x quadrado para x entre zero e um. E f de x é igual a x para x entre um e dois. Olha, é uma função que tem uma parte x quadrado e outra parte x, né? E ela só está definida entre zero até dois, né? Se a gente olhar o nosso gráficozinho, ele é o seguinte. Entre zero e um, zero e um, ele é x quadrado, é essa parábola vermelha aqui, ó. E aí, de um até dois, ele é essa reta aqui, a reta x, beleza? Então, agora, com isso em mente, o que a gente vai ter que fazer? A nossa integral é de zero até dois, então é daqui até aqui. Se eu quero calcular de zero até dois, não dá para eu sair jogando essa integral direto. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que quebrar essa integral em duas partes, né? Como que a gente integra e quebra essa em duas partes? A primeira parte vai estar associada de zero até um, e a segunda parte de um até dois. Olha lá. Ela fica dessa maneira aqui, ó. Nossa integral de zero até dois é a integral da função, né? De zero até um, e a integral de um até dois. Beleza? Beleza. Qual é o lance aqui? O lance é que, de zero até um, a minha função é x quadrado, e de um até dois, a minha função é x. é x, só olhar aquele gráficozinho, né? Em que aqui em azul é o x, né? De um até dois é x, e em vermelho eu tenho a parábola x quadrado. Tá bom? Então, esse x aqui vai virar x quadrado, e o segundo aqui, esse f de x, vai virar x. Beleza? Então a gente tem que resolver essas duas integrais aí. Bom, são integrais de polinômios. Então a gente tem que lembrar a fórmula para integrar de polinômios. x elevado a n. Aqui eu tenho o n igual a dois, e aqui eu tenho o n igual a um. Beleza. Como que a gente faz isso? Uma integral definida, né? Pô, como que a gente faz isso? Olha, a gente resolve usando a tabela mesmo. Só que a gente esquece essa constante. Então eu vou jogar até para o cantinho aqui, para essa constante não aparecer e não poluir a gente. Olha lá. A primeira aqui é x ao quadrado. Então eu vou ter que fazer x elevado a 2 mais 1, né? Pela regra, então x ao cubo, dividido por esse número aqui que apareceu, dividido por 3, tá? Só que, não adiciona a constante, em vez da constante eu boto uma barrinha aqui, e boto que ela está sendo avaliada de 0 até 1. Tudo bem? Mais integral de x. Integral de x, o n é igual a 1. Então eu vou ter que fazer x elevado a n mais 1, que é 1 mais 1. Então eu vou ficar com x elevado a 1 mais 1, que dá 2, dividido por 1 mais 1, que dá 2. Também ele está avaliado, né? Avaliado entre 1 e 2. Não preciso mais da minha formulinha. Como que a gente vai fazer isso aí? Teorema fundamental do cálculo, né? Vou pegar a minha função avaliada em x igual a 1, menos a minha função avaliada em x igual a 0. A mesma coisa para esses carinhas aqui, né? Lembrando que isso aqui é a integral completa, né? De 0 até 2. Aí eu tive que quebrar em duas partes. Essa é a primeira parte e essa é a segunda parte. Então vamos lá. Onde tiver x eu vou botar 1, né? Então aqui, ó. 1 ao cubo, dividido por 3, menos, agora o cara de baixo, que é 0, né? 0 ao cubo, dividido por 3. Aí tem esse sinalzinho de mais aqui, mais este cara aqui avaliado em 2, né? Então eu tenho 2 ao quadrado, né? Dividido por 2, menos, agora esse cara avaliado em 1, né? Então eu tenho 1 ao quadrado, dividido por 2. Vamos lá. 0, 0 ao cubo dá 0, dividido por 3 dá 0 também. Então esse cara aqui pode ir embora. Tá? 1 ao cubo dá 1. Então, o meu primeiro carinha aqui é 1 sobre 3. Esse cara dá 0, não preciso escrever aqui. e esse cara aqui, 2 ao quadrado, dá 2, né? Então mais... Desculpa, 2 ao quadrado dá 4. Desculpa, hein? 2 ao quadrado dá 4. Então 4 dividido por 2, menos, esse último carinha aqui, 1 ao quadrado, dá 1. 1 dividido por 2. Olha, como que a gente vai resolver esse cara aqui? Frações a gente só pode somar se elas estiverem na mesma base, né? E olha, esses dois carinhas aqui eu posso até juntar, né? Então, no final das contas, eu tenho 1 sobre 3, 4 menos 1, né? Então, ó, repete a base, 2 aqui, e agora eu subtrago a parte de cima, 4 menos 1, que dá 3. Beleza. Agora, para eu conseguir somar esses dois, eu vou ter que fazer o MMC, né? Vou ter que escrever todo mundo numa base comum. Qual é a base comum entre 3 e 2 aqui? É só multiplicar os dois. 3 vezes 2 dá 6, né? Então aqui, para isso aqui virar 6, falta eu multiplicar por 2, então eu vou ter que multiplicar 2 aqui em cima, tá? Então, ó, nesse cara aqui, a gente representa assim. Bota um 2 aqui, porque eu vou ter que, para isso aqui virar 6, falta 2, então eu tenho que multiplicar o cara de cima por 2. Esse cara aqui, para virar 6, falta eu multiplicar por 3, né? Então eu vou ter que multiplicar o cara lá de cima por 3. Então, olha lá, 2 vezes 1 dá 2. Sinal repete, mais 3 vezes 3 dá 9, tá bom? Então, ó, 9 mais 2, isso aqui dá 11, dividido por 6, beleza? E aí a gente resolve o exercício assim. Só relembrando, passo a passo, a gente pegou a nossa integral de 0 até 2, quebrou em duas partes, e aí a gente viu as nossas funções, que as nossas funções quebravam em duas partes, e aí a gente fez duas integrais que deram esses carinhas aqui. Aí resolvendo tudo, a gente obteve 11 dividido por 6, beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí. E não se esquece, galera, de se inscrever e deixar seu like, porque isso ajuda demais a responder e a chegar em cada vez mais alunos. Beleza? Valeu! E aí